E aprendo a viver, posso encontrar alguém. Finalmente! Bem, conseguimos ao final de 4 meses, não mentira, 3 meses, ter 3 dias de folga eu e a Filipe. Decidimos ir para Castelo de Vida, a Filipe tem lá uma quinta, vamos agora para a gasolina, encher o depósito e arrancar. Hoje é sábado e a Filipe ontem teve uma sessão, por isso só estamos a ir à tarde, mas temos o domingo inteiro e a segunda-feira e vamos aproveitar. Bem, aquela paragem é meio do caminho clássico, para ir para um café. Este café vai-se saber bem bem porque a Filipe é que vai pagar. É só os dois cafés? Sim. Podes pagar? Não, não vou pagar. Agora vou-me vingar. Estão-me sempre a filmar, agora vou filmá-lo a sair da casa do banho dos homens. Espera aí. Não lavei as mãos? Claro que lavei as mãos. Bem, bora passar mas é que já está a ficar tarde. Tá? Bem, vamos continuar a nossa viagem. Chegámos a Castelo de Vivo. O sol já se pôs ali atrás daquela montanha. Hoje não vamos filmar mais. Vamos aproveitar sem máquinas. E vamos dar uma voltinha à vila. E pronto, amanhã logo voltamos. Não vou falar muito neste vídeo. Vamos mais mostrar Castelo de Vivo e vamos até ao Maravão também. Usar o drone. A GoPro está com meia bateria para dois dias. Não esquecemos do carregador. Vamos experimentar a máquina da Filipe também a filmar. E pronto. E até amanhã. E aí E aí E aí Bom dia, acordámos com este sol espetacular, calor. Por um lado é mau, está tudo seco e estas secas preocupam-nos, mas pronto, vamos aproveitar o dia já que está assim e vamos passear, vamos a Castelo de Vida, Marvão, vamos dar aí umas grandes voltas e pronto. Tchau. 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 Tempo de beber uma ginja e um café. Opa. É bom É boa É boa É boa É boa É boa Bom dia, bom dia! Bom dia, estou aqui no meio do Olival, pronto, hoje é o último dia, vamos hoje embora, vamos ao Marvão outra vez, quero fazer umas filmagens com o drone, como ontem vos disse era domingo que estava cheio de gente. Vamos fazer aí umas filmagens também numa estrada que é linda, umas árvores que é tudo em linha reta, todas perpendiculares umas às outras. E pronto, depois temos que ir para Lisboa, com muita pena, mas vamos voltar em breve. Aproveito agora para dizer para se subscreverem no nosso canal, ajudem-nos, ponham gosto, comentem e vamos crescendo ao longo dos tempos, está bom? Vá, venham connosco para o último dia. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E só mais uma coisa rápida que eu esqueci Que vão ao nosso Instagram Está lá fotografias, vídeos, tudo o que fazemos E subscrevam lá o Instagram Ponham lá gostos nas fotografias e ajudem-nos Vai ficar aqui, o Instagram está aqui Tchau